Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um scarf, tá? É um acessório para primavera-verão, tá? Se você quiser fazer também para o outono e inverno, você pode estar utilizando uma lãzinha, tá? E é muito, muito fácil de fazer. E você pode fazer da largura que você quiser, tá? E também o tamanho. Então, aqui no caso, eu utilizei dois novelos de Lúcia. Um foi da cor azul marinho, outro bege, tá? Essa linha aqui, ela é 100% viscose, tá? Bem molinha, bem macia, tá? E ela vai com agulha de 2 a 2.5 milímetros. Eu utilizei essa daqui, que é a número 5, tá? Um pouquinho mais grossa do que pede a linha. Então, aqui eu vou fazer um múltiplo de 8, tá? Então, aqui é só fazer 8, mais 8, mais 8, mais 8, até o tamanho desejado. Tá? Então, é só colocar para medir, né? O tamanho, você coloca no pescoço e vê o tamanho da correntinha. Ok? Aí você pode fazer... Da... Do tamanho que você quiser, tá? Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, tá? Então, aqui na quarta correntinha. Ó, uma, duas, três, quatro. Vou fazer um ponto alto. Aqui no seguinte, dois... Um, dois, três, quatro, e cinco. Tá? Aqui, cinco pontos. Um, dois, aqui no terceiro, aqui eu posso fazer tanto ponto baixíssimo como ponto baixo, tá? Ou ponto baixo. Um dos dois. Um, dois, três, quatro, e cinco. Um, dois, aqui no terceiro, aqui eu fiz o ponto baixo, então, vou fazer o ponto baixo, aqui. Um, dois, três, três, quatro, e cinco. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo, então, vou fazer mais uma vez, aqui, três correntinhas, um, dois, três, Um, dois, três, quatro, e cinco. Uma, duas, aqui na terceira, um ponto baixíssimo, tá? Então, ele vai ficar assim, ok? Então, para começar a segunda carreira, uma correntinha, vou virar, então, aqui no mesmo lugar, um ponto baixo, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e aqui, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito, tá? Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu venho aqui no último, e faço um ponto baixo. Agora, para repetir a primeira carreira, vou começar fazendo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou virar aqui. Então, aqui, um, dois, três, aqui na quarta correntinha, Um ponto alto, dois, três, quatro, e aqui, cinco, tá? Não pode esquecer de virar, tá? Então, aqui, ó, mostrando por aqui, ó, um, dois, três, tá? Então, aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. Então, aqui, eu vou fazer um ponto alto. Um, dois, três, quatro, e cinco. Feito isso, olha só, tem esse ponto baixo, essa correntinha. Aqui, na correntinha, um, dois, e três. Aqui, eu pego e faço um ponto baixo. Um, dois, três. Então, aqui, um, dois, três, quatro, e cinco. Então, aqui, é o ponto baixo, aqui, a correntinha, um, dois, três, três correntinhas. E aqui, um, dois, três, quatro, e cinco. Um, dois, três, quatro, e aqui, um, dois, três, três, quatro, e aqui, um, dois, três, quatro, e aqui. quatro cinco e aqui no último então desse lado sempre vou terminar aqui então vai ficar assim ó tá na diagonal ok então eu vou começar fazendo os pontos baixos feito os pontos baixos eu vou fazer 1 2 3 4 5 6 7 8 8 correntinhas aqui um ponto baixo é um dois três quatro cinco seis sete oito correntinhas aqui o ponto baixo é um dois três quatro cinco há seis sete oito correntinhas aqui um ponto baixo e mais uma vez um dois três quatro cinco seis sete oito correntinhas então aqui um dois três aqui na quarta correntinha um ponto alto oi 13 14 e aqui no último 5 feito isso eu viro tá e aqui é o ponto baixo uma correntinha duas e três então aqui um ponto baixo um dois três aqui e os cinco pontos altos tá eu acho que não vai ter dúvida tá acho que deu para fazer aqui e é o suficiente para vocês entenderem que a peça ela fica em diagonal ela não fica reta tá e olha só um dois três aqui eu prendo um ponto baixo pode usar o ponto baixíssimo também então aqui ele vai ficar assim na diagonal e aqui ele vai ficar assim ó tá então vou mostrar minha peça aqui o que eu fiz bom então olha só e tá aqui você pode fazer é o tamanho não é o cumprimento que vocês quiserem aqui ficou assim na diagonal ó a pontinha aqui tá ele ficou assim eu terminei assim tá é que eu achei que dava para fazer um acabamento aqui mas não deu e aqui desse lado o que eu fiz aqui é um pouquinho de som para vocês entenderem ó por exemplo essa peça tá aqui tá aqui vou pegar outra ponta E vou fazer assim, ó. Se vocês verem, vai ficar certinho, ó. Vai dar certinho aqui. Vamos ver se eu ponho no meu braço aqui, pra vocês poderem entender o que eu tô falando. Aqui dá certo, ó. Se você pegar, prender essa pontinha aqui, essa com essa, tá? E assim por diante, dá certinho aqui. Tá? Ela se fecha em círculo. Tá bom? E, ó, ficou bem macio, bem gostosa. Tá? E o pontinho ficou assim. Eu acho que só de ver, dá pra saber que ficou bem macio, né? Com uma pecinha bem levinha. Eu gostei bastante. E eu fiz uma coisa mais simples, né? Pra mim, usar como acessório, que eu gosto. Gosto bastante de acessório que vai no pescoço. Tá? Vou mostrar aqui as duas pontas. Então, aqui é o direito. E aqui, o avesso. Tá? Ó, acabou aqui. Eu fui fazendo aqui, outra cor. Tá bom? Ficou assim. Olha só. Ok? Então, é isso, gente. Olha só como eu vou pôr no pescocinho. Aqui. Se você quiser colocar um botãozinho aqui, dá pra colocar um botãozinho aqui. Ele vai ficar bem leve no pescoço. Tá? Bem levinho. Não é uma coisa assim, que esquenta. Tá? E eu vou deixar assim. Ou eu vou deixar com as duas pontas assim. Uma pra lá, outra pra cá. Também pode ser. Bom, enfim. Né? Pode ser assim. Colocando no botão aqui. Ou pode ser assim. Né? Bom, do jeito que você quiser. Ou só pendurado assim. Né? Também fica legal. Ok? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe o meu joinha. Não esqueçam. Tá? E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. 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 Tchau.